Ainda bem que a tecnologia não nos permite sentir o dor. Por um lado, é bom, né? Porque muita gente fala que seria bom sentir cheiro quando você vê uma coisa boa assim na televisão, né? Mas nesse caso, sorte sua que não é permitido. Nem pela TV, nem pelo rádio. Porque a situação lá na rua Elton Silva, no Jardim Carandá, rapaz, tá feia a coisa por lá, viu? Esgoto tá aflorando nas calçadas e também no meio da rua. Vamos lá, Israel Espíndola, conta pra gente. As imagens foram feitas por moradores no Jardim Carandá. O esgoto está aflorando em calçadas e escorrendo em via pública. O problema acontece na rua Elton Silva Filho. Emerson mora num local há mais de 10 anos. Viu de perto o progresso chegar no bairro. E com ele, o problema. Bom, devido ao serviço que foi feito da Sanessudo, de colocar o esgoto, e eles pediram pra não, os moradores não ligarem o esgoto, que não tava finalizado, mas, infelizmente, a população foi e ligou. Segundo a Sanessul, a gente conversou com ele, estava aqui na rua, porque eles não finalizaram o esgoto. Eles não têm aonde jogar esse esgoto. Eles estão finalizando, resolvendo o problema, pra depois avisar pra poder ligar. Mas, infelizmente, a população, tem alguns pessoal que ligou, e a gente tá arcando as consequências com quem ligou, né? O problema aqui no Jardim Carandá, principalmente na rua Welton da Silva, é, conforme o morador disse, as ligações irregulares. Isso porque o sistema de esgoto não tem para onde escoar. E, com isso, ele começa a aflorar nas calçadas e também nas vias públicas. A situação piora em dias de chuva e nos finais de semana, quando os moradores estão em casa. Quem reside de frente para o problema, pede por ajuda. A Sanessu veio, viu o problema, mandava o caminhão da fossa vir limpar, de hora em hora, vinha limpar. Ficou quase 30 dias desse jeito. Depois eles pararam, agora ninguém vem mais aqui, ninguém vem limpar, não vem nada. A gente que tá ligando, fazendo denúncia, pedindo pra que eles resolvam o problema pra gente. Tá difícil ficar aqui na frente da casa da gente. A Secretaria do Meio Ambiente também foi notificada do problema e, por mensagem no WhatsApp, informou que a Sanessu precisa identificar quais casas fizeram a ligação de forma irregular. Só que, infelizmente, só a Prefeitura e a Sanessu tem o poder de fiscalizar quem foi que ligou e notificar e pedir pra desligar pra acabar com esse problema. Enquanto isso, tem que aguentar o seu odor, que é fortíssimo. Enquanto isso, a gente tem que aguentar. E conta com a colaboração de vocês aí pra poder ajudar a gente a sanar esse problema o mais rápido possível. E aí E aí E aí